Qual é o valor da hipotenusa? Galera, para quem não lembra, a hipotenusa é esse lado aqui, porque ele é o maior lado desse triângulo retângulo e sempre está do lado oposto do ângulo de 90 graus. E para descobrir o valor dele, eu devo utilizar o Teorema de Pitágoras. Para montar o Teorema de Pitágoras, eu digo que a hipotenusa ao quadrado vai ser igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, agora basta resolver essa conta. 6 ao quadrado é 36. Então, eu anotei aqui e sei que 8 ao quadrado é igual a 64. Agora, basta fazer 36 mais 64, que vai ser igual a 100. E se x ao quadrado é igual a 100, nesse caso, basta tirar a raiz. Logo, a resposta vai ser raiz de 100, que é igual a 10, letra D.